Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, Heart of Iron 4, jogando com a nossa maravilhosa campanha de Espanha Anarquista, vem comigo que eu quero te mostrar uma coisa, olha só. Galera, é o seguinte, antes de mais algo, eu pedi pra você deixar aquele like, deixar nos comentários, pedir mais episódios, não esquecer de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e não se esquecer também de deixar nos comentários o que você quer ver como próxima série aqui, tá bom? Bom, beleza, dito isso, let's go, vamos começar aqui. Galera, é o seguinte, olha só, nós estamos no front aqui, eu acho que a gente tá avançando bem nesse front aqui, tá? Só que eu acho que essa linha de ataque aqui, ela tá zoada, tá bom? Então eu vou refazer ela rapidinho, eu vou refazer ela rapidinho, porque eu realmente acho que ela tá zoada, tá galera? Deixa eu desfazer isso aqui e isso aqui, perfeito, ok? E agora, galera, aqui, tá? Vamos refazer ela, eu quero refazer ela mais ou menos nessa direção aqui, beleza? Beleza, eu gostei daquela linha aqui. Essa linhazinha aqui a gente já tinha refeito, e esses caras aqui, eles estão descendo até lá embaixo, né? Então, isso aqui também está tranquilex, né? Eu acho que tá, eu poderia deletar essa linha aqui, eu acho. A gente pode deletar essa linha aqui e essa aqui, tranquilo. Agora, isso aqui fica um pouco mais bonito, né? Beleza, aqueles caras estão tentando forçar ali, na real, eu nem quero que você força ali, eu quero simplesmente, oh crap, escaquinha, né? Tudo bem. Vamos lá, eu quero, na verdade, com você, atacar aqui, você ataca nessa direção, thank you. Deixa eu parar esses caras, e daí a gente vai ativar o ataque, beleza. Deixa eu ver que esse cara aqui evoluiu, ele tem Improving Expert, ok? Vamos pegar, não tô fazendo nada. Esse cara aqui a gente pode pegar Defensive Doctrine, perfeito, pego também, legal. Ah, então agora a gente tem uma linha de ataque aqui que faz mais sentido, né? Obviamente, isso aqui provavelmente vai fechar, enfim, agora vai vir a zoeira aí. O que eu quero fazer também? Eu quero forçar a barra aqui, vamos forçar aqui, vamos forçar com esse cara aqui, a gente força aqui, legal. E deixa eu reativar os ataques, né? Tranquilo, reativou, agora vai, né? Beleza, vamos reativar aqui, rapidinho. Quero ganhar essa província aqui, tô pausando aqui devagarzinho, galera, porque eu quero muito ficar de olho nisso aqui, tá? Eu não quero perder time aqui, beleza. Um desses caras, por favor, fica pra trás. Não é legal que você ataque ali, mas tudo bem, não é o ideal, quer dizer. Vocês, ao invés de... tem alguém atacando vocês? Como que não parece que tem, não sei exatamente porquê, mas tem, cara. Vocês e vocês ataquem aqui. Na real. Na real, vocês fiquem aqui, hein? Vem pra cá e daí ataca aqui. É isso. É isso. Ok. A gente vai forçar essa linha aqui. Por favor, forcem aqui. Por favor, forcem... Não forcem lugar nenhum. Vocês ataquem aqui. Esses caras cheguem ali pra baixo e pra cima. Beleza, beleza. Eu quero que uma unidade fique aqui. Tem um coelho, ok. Basicamente isso. Let's go. Dando tempo da galera, de vez em quando, pra ter retirada aqui. Mas, uma vez que a gente ganhe essas montanhas, a coisa vai ficar melhor, tá? Com essas montanhas aqui, a ideia é, de fato, afunilar esses caras. Vamos ver como é que tá essa passagem aqui. Agora não tá conseguindo atravessar, né? Eventualmente atravessa, vai jogar homens e equipamento ali por um tempo. Eventualmente a gente atravessa. Flexible lines. Legal. Eu poderia ir com mais escavação. Não seria ruim. Dá mais escavação aqui. A gente pode descer aqui também. Já desceu, né? Não preciso ir pegar agora. Isso aqui tá bem à frente do tempo. Tá tranquilo. A gente pode ir à frente do tempo disso aqui também? Cara, na real pode, tá? Vamos pegar isso aqui. Bem à frente do tempo. Mas, se a gente conseguir pesquisar aquilo ali, vai ter uma vantagem gigantesca. Eu preciso... Eu quero muito ganhar esse ponto aqui, tá? Acho que a gente vai ganhar agora. Beleza, ok. Exatamente isso que eu queria. Por quê? Porque eu quero exatamente fazer isso aqui. Eu quero exatamente fazer isso aqui. Onde esses caras estavam indo? Sei lá. Ah. Tá. Isso aqui é importante a gente ganhar aqui também. Vamos forçar aqui. O que foi pra trás. Você força. O que é que esses caras... What the hell? Não entendi, não. Mas tudo bem. Ok. Deixa eu pegar um cara de 15 witch aqui. Esses caras são necessários. Ainda mais montanhas. Eu quero empurrar esses caras pra ali. Basicamente. Beleza. Agora vocês empurrem aqui. Vocês empurrem aqui. Você empurra aqui. E você empurra aqui, eventualmente. Assim que você parar de defender. One. Ok. Agora empurra aqui. Legal. Aqui em cima, pronto. Aqui em cima a gente já pegou tudo. Legal. Eu quero fazer uma linha de ataque nessa direção aqui. Importante. Beleza. Perfeito. Ataca nessa direção aí também. Deixa eu ver como é que tá pra capturar o Raik alemão, né? É bem importante ficar de olho nisso. Cara, a Itália também já tá pra capturar, né? Falta ganhar isso aqui, basicamente. Realmente eles vão. O que é que tem aqui? Eu quero ver quantos exércitos eu tenho de cada um. Eu tenho três desses. Dois desses. Do verde eu tenho um. Eu já tinha olhado do verde, né? Falta do azul. Do azul eu tenho um. Tá. Então o cara que eu tenho que ativar o ataque é você. Eu não dá. Eu não tenho poder de comando o suficiente. Quantos poder de comando que eu preciso? 74. Não vai ter tão cedo. Tá destruindo esse exército aqui. Exército destruído com sucesso. Beleza. Agora vocês podem se alinhar do outro lado. Legal. Ah, essa linha aqui, galera, ó. Tá? Essa linha aqui agora, ela pode ser apenas uma. Então, sim. Eu quero fazer isso, tá? Deixa eu dar um pause aqui. Deixa eu deletar essas linhas, tá? Porque ela tava bem zoada. Pra vocês repararem, né? E vamos refazer ela. Não dessa forma. Thank you. Very much. E daí a gente coloca o ataque pra ser... Nessa direção, certo? Certo. Beleza. Agora sim, né? Todo mundo aí. Deixa a galera se posicionar. Eu tô perdendo algumas linhas de ataque aqui, tá vendo? Algumas linhas que não é interessante ficar perdendo ali. Deixa a galera se reposicionar aí. E a gente já ataca novamente, né? Inclusive, aqui a gente tá quase vencendo aqui, ó. Eu, sinceramente, acho que ganhando mais uma província da Itália, a Itália vai acabar capitulando. Como é que a gente tá de equipamento? Sempre que eu não olho. Tá tranquilo, né? Beleza. Deixa eu ver se eu tenho alguma modificação que eu gostaria de fazer. Eu acho que, na real, não tem. A gente já tinha feito tudo isso que eu gostaria. Como é que eu estou de flame tanks? A gente tá devendo flame tanks. Velho, eu ainda não tô devendo flame tanks ainda. Calma. Eu tenho poucas fábricas aqui, né? Na verdade é que eu tenho poucas fábricas ali. Vou colocar mais algumas fábricas ali em flame tanks pra ver se a gente consegue, né? Mais alguns flame tanks aqui e nossas divisões aqui mais... Consideravelmente mais fortes, dessa forma. Submarinos, ok? Vamos pegar aqui submarinos. Vem pra cá. Vem pra cá. Tá ótimo, ok. Acho que a gente vai ganhar aqui agora, galera. Quase lá, tá? Quase lá. Se eu pudesse ativar isso aqui seria maravilhoso. Por enquanto ainda não dá. Eu sinceramente acho que esses caras não vão segurar essa... Provença aqui por muito mais tempo, não. Inclusive vão perder agora. Eu sinceramente acho que eles perdendo agora, a Itália vai acabar capitulando. E a Itália capitulando é tipo maravilhoso pra gente. A gente já tá com 53% de participação de guerra, ok. A Itália... Deixa eu olhar. Exato, exato, exato. A Itália vai capitular e... Ai, ai. Terei problemas. Terei problemas. Porque isso aqui é Itália, ó. Tá vendo? Isso aqui é Itália. E isso aqui é hike, não é? Exato. É, isso aqui tudo é hike. Ok. Deu bastante equipamento até, hein. Deu bastante equipamento. Não vou reclamar, não. Não vou reclamar, não. Bastante equipamento. O maior problema agora é essa linha aqui, né. A linha aqui agora complicou pra mim. Bem, bastante, inclusive. Diga-se de passagem. Deixa esses caras ativarem. Eles vão atacando aí da forma que der. Só que esse lado... É até melhor a gente não entrar ali mesmo, tá? É até melhor que de fato a gente não entre ali mesmo. Tomar cuidado aqui só pra não tomar nada nas costas. Deixa eu só englobar um pouco mais essa linha até aqui, talvez. Alguma coisa assim. Mais algumas unidades aqui. Eu acho que isso já... Já conta. Unidades aqui de baixo saíram, saíram. Ok. Vocês estão indo, né. Lá pra cima, ok. Aqui em cima como é que tá? Tá tranquilo? Tá. Tá tranquilo. Vou pegar esses caras. Vocês atacam aqui. Vençam aqui logo, por favor. Vai de céu. Vocês não vão conseguir vencer isso aqui? Tá zoando. Ok. Agora vocês ataquem aqui e até aqui. Estão zoando. Então a travessia de rio não é o melhor ponto de atacar. Então esse ponto aqui é bem melhor. Ok. Eu quero exatamente tirar... Vou deletar esses caras aqui. Perfeito. Os caras ali conseguiram... Segurar aqui. Pelo menos você, venha pra cá. Só pra gente tomar aqui no ali logo. Ficou faltando um. Você vem pra cá. Você também. E vocês... Ataquem aqui e aqui. Metade. Ataque aqui e aqui. Beleza? Beleza? Ok. Bastante gente ali. Vai pra lá e pra cá. Só esses caras aqui não vão conseguir vencer não. Vou mais unidades. Tranquilo, né? Beleza. Ah, como é que tá o Raik? Deixa eu ver. O Raik tá quase, cara. O Raik tá quase. Como o Raik tá quase, eu vou chamar aqui o Reino Unido. Por quê? Eu quero que o Reino Unido participe da... 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 Da divisão de terras aqui, tá? Do Tratado de Paz. Eu realmente preciso que o Reino Unido participe do Tratado de Paz. Então, vou chamar ele ali. Chamado com sucesso. Tranquilo, né? Enquanto isso, a gente tá... Tentando ganhar alguns poços aqui. Alguns pontos. Seria interessante que vocês não deixassem isso aqui dessa forma. Seria bem interessante. Destrói isso aí de uma vez por todas. Beleza. Várias unidades paradas ali, fazendo nada, né? Vocês, eu acho que conseguem vencer isso aqui com uma certa facilidade. Um bom ponto aqui pra gente ganhar. Beleza. E agora a gente pode simplesmente forçar ali, né? Esses caras... Estão lincões, ó. Ok. Eu acho que isso aqui é o suficiente pro Raik captular. Deixa eu olhar. Yep. Uh! Lá vem Tratado de Paz, então. Deixa eu ver como é que ficou a minha participação no final aqui, galera. Cara, a gente tá com 53%. A União Soviética com 34%, né? E o Japão com 10%. 10% basicamente de Womba Day. Então, Raik captulou. Ó, deixa eu ver se tem mais alguém pra gente captular. Eu não acho que tem. É, de fato não tem. Ok. Vamos lá. E agora, galera? Vai vir um Tratado de Paz gigantesco aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou cortar esse Tratado de Paz. Porque vocês vão cansar, tá? É um Tratado de Paz que eu vou ter que ter um pouco de paciência aqui pra conseguir pegar as coisas... O máximo de coisas possível, tá? Eu só vou mostrar uma coisa pra vocês. A primeira coisa que eu vou fazer... E foi por isso que eu coloquei a Great Britain, tá? Porque se eu for pegar esse território aqui pra mim... Repara que eles custam 60, 66, 64, 64, tá vendo? Agora, se eu for passar pra Great Britain... What? Custa mais caro? Véi... Por quê? Ah. Tá, então na real, na real, na real... Eu vou fazer um Hike de... E o Hike é a Itália de Puppet. Eu acho que isso vai ser melhor, tá? Deixa eu fazer isso aqui rapidinho, galera. Um segundo. Ok, galera. Esse Tratado aqui vai demorar um pouquinho pra... Calcular, hein? Vai demorar. Vamos ver aqui. Basicamente, galera, o que eu fiz foi... Fiz a França Vite, o Hike alemão e a Itália de Puppet. Além disso, eu entreguei os territórios aqui pra Great Britain e Sand Great Britain, tá? Porque simplesmente eu acho que faz sentido. Nós também tornamos o Hike Britânico aqui como Puppet, tá vendo? Então, esse cara aqui também é nosso Puppet, né? Deixamos ele aí. Deixei ele aí, tranquilo. Essa parte aqui é do Hike. Então, nosso Puppet. Nós também transformamos esse cara aqui em nosso Puppet, tá vendo? Inclusive, ele tá em guerra comigo, é isso? Acho que aquele cara tá em guerra comigo. O Japão tem um Wargo. O Japão tem um Wargo. Ok. Esse cara aqui, quem fez de Puppet, foi a União Soviética, tá vendo? A União Soviética ali. Nós também transformamos esse cara aqui em Puppet. Eu acho que fica mais fácil, galera, a gente fazer assim, ó. Basicamente assim, ó. Então, onde tá essas manchinhas aí, eu sou um comitê, tá vendo? Eles conseguiram expandir algumas zonas aqui, né? E aqui em cima também, tá vendo? Essas outras lugares que estão sem... Quase todos são meus. Quase todos são meus, basicamente. Mas todos são meus. Eu não entendo, ó. Só não tô entendendo uma coisa aqui. Por que aquele cara não tá marcando como Puppet? Meu Puppet. O que? Aqui ele tá como o meu Puppet, tá vendo, galera? Só que quando eu clico aqui... Tem tratado com sério. Ele realmente não aparece aqui. Bom, insano. Ah, não. É porque a bandeira tá diferente. Eu tô procurando a bandeira errada aqui. Pronto. Eu tava olhando a bandeira errada. Ufa, ufa, ufa. Lado bom é que esse cara tem manpower. A Itália também, eu acho que tem bastante manpower. Pransavit, eu não sei se tem bastante manpower, mas vai ter algum manpower, né? E o Great Britain também tem bastante manpower agora, eu acho. Legal. Ah, o que eu vou fazer, galera? Eu acho, tá? Que eu vou encerrar esse episódio aqui. E eu vou deixar vocês me dizerem se a gente deveria atacar o Raik ou não, tá? O Raik na União Soviética. Porque acho que a União Soviética agora é o Big Boss, né? Ela é o Big Boss. De repente a gente poderia atacar ela. Deixa aqui nos comentários, tá bom, galera? Mas eu queria ter vocês comigo, aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.